Crise vem do grego e significa mudança. Então a crise vai em busca da zona de conforto. Até chegar nesse ponto que estou hoje na minha vida, eu já ralei um bocado. Eu precisava de dinheiro para as fraldas e para outras coisas, também outras necessidades pessoais. Lidar com o mercado com muita concorrência, com muita dificuldade de você enxergar um crescimento é complicado. Eu tive que reinventar e aí eu acabei entrando para essa área administrativa dentro da odontologia. É a melhor época para você se reinventar, para você descobrir novas oportunidades. Tem um momento que é a beira do abismo. Você decide ou não decide pular. Tem que pular, tipo assim, oportunidade e criar algumas coisas. A gente começou a fazer um investimento um pouco maior, que seria climatizar o local, profissionalizar um pouco mais o local e tentar aumentar um pouco mais o faturamento. Não tinha espaço. Ou era para o bebê, meu marido e eu, ou era para os livros. Aí eu cheguei uma hora que eu falei, tem que vender. Nesse íntegro eu tive um problema, sofri um acidente, rompi o ligamento da mão e me tornei possibilitado de exercer a minha profissão de dentista. Será que eu vou saber fazer isso? Eu sou taxista, não tem nada, não sei cozinhar, não sei fazer suco. Como é que eu vou fazer? Aí quando foi em 2015 agora que apareceu essa oportunidade, eu comprei esse carro. Apareceu uma oportunidade para me botar em prática o meu projeto. Hoje eu sou focada só para o blog. Consigo ter a minha renda toda, às vezes até mais do que eu ganhava no meu emprego, através do Mamas e Babies. Nós verificamos a oportunidade de fazer um trabalho mais relacionado a lanches, salgados, café da manhã. E resolvi assumir esse negócio junto com a minha mãe, que hoje é a dona do negócio. Comecei a usar as redes sociais. Desisti um pouco do Facebook e aí eu fui para o Instagram. Nisso no Instagram, eu vi que existia lojas de venda de roupas, de cosméticos. Aí eu vi, olha, é legal, só que não tem nada para entretenimento. Aquilo que você promete, você tem que entregar. E se possível, entregar mais do que você prometeu, para que o cliente te veja como diferente e valorize as suas diferenças. Então, querendo ou não, é uma inovação, né? É você criar para suprir a necessidade do cliente. A gente conseguiu levar o serviço para a rua, né? E comecei atendendo mais os amigos, os familiares, para a gente ir ajustando as coisas que eram necessárias para realmente a gente atender em uma escala maior. Com isso, nós conseguimos ampliar a quantidade de mesas e cadeiras e nós conseguimos mesclar um pouco mais e sair e não ficar somente na venda de pães. Gosto de trabalhar com as pessoas. Para mim, é um sonho, né? Eu não quero, tipo, também só ganhar dinheiro, entendeu? O meu intuito é realmente trazer oportunidade para as mamães que nem eu estou tendo, que nem eu tive e que, graças a Deus, deu certo. Mas também a oportunidade da fábrica dar para tirar uma renda para sustentar e conseguir viver. E esse negócio de sucesso, isso também, isso para mim é uma grande falácia, na verdade. O que na verdade tem é trabalho. É só você procurar a pessoa certa, entendeu? O negócio é pesquisa, você tem que pesquisar o que é o que o comprador quer. O momento de crise, para a gente é ótimo, né? Porque o cara vai ter necessidade de se reinventar e a gente está lá à disposição dele para fazer isso. Meu sonho é abrir outra oportunidade, crescer a fábrica mais, pode ter, tipo, assim, 200 pessoas ou 500, depende de Deus. E para conseguir um trabalho também. Esse aqui é o meu sonho, futuramente, para crescer essa fábrica pequena. Você que quer crescer, eu falo uma coisa para vocês. Faça o que você ama. Se você for ser dono de um lanche, seja o melhor. Se for um repórter, seja o melhor. Se for um açougueiro, seja o melhor. Se for um taxista, faça o melhor. E você vai ser sucesso na sua vida.